Tá, gente, e aí, ó, tem uma outra coisa aqui que eu quero reagir com vocês também, esse é um mod, tá, também feito por fãs, não sei se vocês sabem, vocês lembram que eu fiz, eu até fiz um vídeo sobre isso, mas tem um fã que tá fazendo uma versão de Resident Evil Survivor em terceira pessoa, e é a mesma galera, tá, é esse mesmo fã com mais uma galera que tá fazendo esse projeto aqui. E esse projeto ele chama Revisited, tipo, revisitado, e aí eles resolveram colocar como protagonista desse jogo, que é como se fosse uma prequel do Resident Evil 1, um personagem chamado Trent, que ele é exclusivo dos livros da S.G. Perry, e ele aparece pela primeira vez, né, no Umbrella Conspiracy, e é ele que dá um computadorzinho cheio de informações pra Jill, e tipo assim, no próprio filme, né, no Bem Vindo a Raccoon City, o Asker ele também tá, né, tipo, com um computadorzinho ali, com um mapa, seguindo o mapa, e a Jill faz isso também no livro, eu não sei se eles se inspiraram nisso, mas tem essa cena também no filme, então se você não leu o livro ainda, no filme também, né, tem esse computadorzinho, não sei se foi o Trent que entregou a mando da Ada, né, pro Asker no filme, eu não sei se é uma referência aos livros da S.G. Perry, mas enfim, né, e aí, o Trent, ele é o protagonista dessa, desse, desse fangame aqui, então vamos dar uma olhadinha, gente, eu vou, vou dar o play aqui então, tá, bora assistir, ó, o Red Doctor tá falando que o Revisited se passa em um cenário descartado do Outbreak, o Motel a Day, em Raccoon, hum, boa, boa, então vamos ver aqui, gente, vamos ver esse, bem completinho, né, até o chat ajudando aqui com as informações, vamos ver aqui, gente, então, Caraca, o sonzinho é clássico, peraí, volta ali, esse jogo contém cenas explícitas e piriripororom. Olha que legal, boa, a animação do 2, ixi, são eles falando o que eles estão fazendo com a Capcom, toma Capcom. E tome, 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 vai sim, vai sim. Ó, o Trent tá indo pra Raccoon. Valeu, T-San, obrigada pelo resub. Muito obrigada, tamo junto. Zumbi de shortinho, opa! Se o lugar estiver contaminado, recupere todos os elementos que não tiverem sido comprometidos ou infectados. Boa sorte com a sua missão. White Umbrella, né, W. E a dublagem tá... Ah, tá, ele tá conversando com alguém, tipo, ah, você deve ser, não sei o que, um hóspede da Umbrella, não sei o que lá. E aí, ele fala, ah, lamento, lamento que eu não vou ficar, né, tipo, no hotel, no caso, né. Temos uma situação, preciso de acesso ao complexo. Ó, uma pintura do Thor enfrentando Yorg Mulder. Ó, tem um puzzle. Tiago falou que tem um cenário do Parasite Eve 2. Nossa, eu não jogo Parasite Eve 2 há tantos anos. Se tiver com pressa, sugiro que você pegue a chave atrás do balcão e comece. Olha a mansão do Remake. A mansão do Remake. Aí agora é a... Aí eles colocaram o portão ali embaixo. A Alice. Olha a frase que ele vai falar agora. Olha a frase que ele vai falar agora. Que é o bilhete que o... O Spence deixa pra Alice. Lembra? Que ele deixa pra ela no filme. Ah, ele matou ela? Acho que ele mata ela. Que ele falou, desculpa boneca. Ela tá morta ali. Tipo, ele matou a Alice. Ele matou a Alice. Ai, Jesus. Aí, lendo o file. Terminou de ler. Alicate. O patrimônio da R-Engine. Olha lá. Trench. Ai, o menuzinho dele. É o mesmo menu do 2. Olha lá o Trench. Entendo o protocolo, mas é um momento... É um caso sensível, tipo delicado. Tem alguma forma da gente... A gente pular as formalidades e você só me dizer como... Como ligar aquele elevador. Que, 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 que? Calma. Passou muito rápido. Ah, ele vai ligar a televisão. Vai estar passando a noite dos mortos-vivos. Clássico do George Romero. Boa. Ih, a Alice virou um zumbi ali. Ficar e lutar. Olha, vai ter até escolhas. É a Alice, gente. A Alice zumbi. Então ele matou ela, virou zumbi e ele matou de novo. Temos vagas. É... Podemos também começar, eu acho. Tem mais um pouquinho ainda. Mais uns segundinhos de vídeo. Vai vir uma demo. Eu quero... Gente, vocês precisam me ajudar a instalar... Aprender a instalar esses mods, gente. Vocês precisam me ajudar. Me passar o negócio todo configurado. Monique, tá aqui. Baixa do meu drive. Tá aqui. Por favor, gente. Quem manja dos mods, faz isso pra mim. Tá aqui. Baixa essa porra e joga. Aqui tem o twitter deles, gente. Re, underline, revisited. Legal, hein? Nossa, eu gostei demais, gente. Eu gostei demais. E eu quero muito jogar. Sério, me ajuda, gente. Me ajuda. Me ajuda. Vocês querem que eu... Vocês querem que eu jogue esses mods, gente? Pelo amor de Deus. Me manda o bagulho já configurado e fala assim... Tó, joga. Subi no meu drive pra você. Subi no e-transfer pra você. Jogue. Quem manja, gente, tem que me ajudar. Porque eu sou uma pazza com essas coisas. Eu sou uma anta, entendeu? Eu sou uma anta. O João falou... E jogando o mod do Kendall seria meu sonho. Me ajuda, João. Me ajuda. Help me. Ai, eu amei, gente. Eu amei. E o Trent, ele é um baita personagem. Cara, eu gosto muito dele. Eu gosto demais dele no livro. Nossa, muito bom. Muito bom. Os fãs fazem tudo, né? Meu Deus.